Muito bem senhoras e senhores, agora o papo é sobre a ASUS na CES 2017 Eu estou aqui onde acabou de rolar o evento Zennovation A ASUS apresentou dois novos Zenfones O primeiro deles é o Zenfone AR, que está aqui na minha mão, já vou falar um pouquinho dele E o outro é o Zenfone 3 Zoom, que tem duas câmeras, sendo que uma permite, é claro, óbvio, dar zoom na sua foto ou no seu vídeo Então vamos lá, vamos falar do Zenfone AR Vamos fazer um rápido hands-on aqui, depois a gente fala dele com mais calma Esse é o Zenfone AR, ele tem uma tela AMOLED de 5.7 polegadas e ele é projeto Tango do Google Ou seja, ele tem um sistema 3Cam aqui, que tem toda uma câmera normal, um kit com um sensor de proximidade Um sensor de profundidade, para saber o que está rolando no ambiente Para poder fazer tracking, para fazer aplicações bem parecidas com as do HoloLens da Microsoft Então a gente teve uma demonstração, por exemplo, durante o evento, estamos empurrando aqui, normal, acontece toda hora Uma demonstração aí de um aplicativo da Gap, em que você poderia ver roupas antes de comprar online no celular Então é realidade aumentada, Zenfone AR, Augmented Reality, a gente está falando de realidade aumentada Então você abriu o celular aqui, ele fazia um tracking com perfeição do ambiente E você poder ver como ficaria aquela roupa em você Essa foi uma das demonstrações Outra demonstração foi um joguinho onde a gente monta uma pista de corrida, que a gente viu também E é bem interessante essa aposta do Projeto Tango Aliás, esse é o primeiro smartphone que está sendo lançado com o Projeto Tango e Daydream Então ele já compartilhou com o Daydream Eu testei aqui o headset com o Daydream Aliás, foi a minha primeira experiência com o headset Daydream Achei bem bacana ver alguns vídeos ali Mas não deu para aproveitar o máximo ainda disso, vou ver com calma depois E é isso daí, por dentro, para comportar o sistema do Projeto Tango, que não é pouca coisa Ele tem o Snapdragon 821 e incríveis, pasmem os senhores, 8GB de RAM Véi, 8GB de RAM num celular, cara, muito legal Então esse é o Zenfone AR Essa é a primeira grande novidade que a ASUS mostrou aqui na CES 2017 Depois eu vou visitar o stand deles e fazer o teste e mostrar para vocês com mais calma A gente vai ter um vídeo só sobre esse celular Agora vamos a outra novidade que foi apresentada aqui, que é o Zenfone 3 Zoom Esse então é o Zenfone 3 Zoom Nós temos duas cores É uma variante do Zenfone 3, só que o corpo traseiro é metal, não é vidro E aqui nós já vemos o grande destaque do Zenfone 3 Zoom Que são as duas câmeras Dessa vez ele tem um sistema como o do iPhone 7 Plus Uma câmera convencional aqui, 12 megapixels E uma câmera de zoom, que também é de 12 megapixels E a gente faz uma troca ali no sistema, que eu vou mostrar para vocês agora aqui Esse então é o Zenfone 3 Zoom aqui na parte da frente dele Esse aqui é o modelo preto, que vocês viram aqui do lado agora há pouco E tem uma câmera frontal também de 13 megapixels Por dentro ele tem o Snapdragon 625, ou seja É um hardware de processamento intermediário, mas que dá conta das tarefas no dia a dia Mas vamos ver o que interessa A câmera Então quando a gente abre aqui o softwarezinho A gente tem uma interface que é familiar Como no iOS a gente tem aqui uma bolinha com o 1X Indicando que a gente está com o zoom da câmera normal Se eu apertar aqui o 2X, ele vai para 2.3 Então ele vai um pouquinho mais do que o iPhone 7 Plus Que vai até 2, então esse é um pouquinho mais puxado Mas é a mesma mecânica Você pode também dar um zoom a mais aqui se você quiser E aí ele vai até 12 vezes O que eu notei aqui no uso inicial É que ele realmente força o uso da câmera secundária Enquanto o iPhone, ele fica observando Se estiver muito escuro, ele usa a câmera primária com zoom digital Então é isso aí, esse é o Zenfone 3 Zoom Mas uma outra coisa muito legal dele, além do sistema de câmera É que ele tem uma bateria Paz, meus senhores De 5.000 mAh Nesse corpinho aqui Então os caras nem pegaram uma bateria de 5.000 mAh Então, cara, é muito louco É muita bateria Então está aí um aparelho bem bacana para concorrer aí no mercado Com sistema bacana de câmera E também bateria parruda Esse foi o Zenfone 3 Zoom E também vimos no começo do vídeo O Zenfone AR Depois eu vou lá no estande da ASUS Fazer um hands-on detalhado sobre cada um desses celulares Para vocês aqui no Loop Infinito Então se vocês tiverem dúvidas Deixem aqui no comentário Para eu ler e responder no próximo vídeo Bom, meus queridos Valeu É isso aí por enquanto Eu fico por aqui E até a próxima